Eu nunca te pedi nada, nem uma vezinha Mas hoje eu tô pedindo uma voltadinha Pode ser na sua cama ou aqui na minha Rua gelando e a gente não esfria Eu nunca te pedi nada, nem uma vezinha Mas hoje eu tô pedindo uma voltadinha Pode ser na sua cama ou aqui na minha Eu nunca te pedi nada